O pasto reservado a criação de gado na propriedade de Madalena se transformou em um brejo. A produção de leite, fonte de renda da família, está praticamente parada. Como que ficaram as vacas, os bezerrinhos? Ficaram tudo pra lá do pasto, porque não tinha condições de chegar aqui, né? Cada enchente ficamos sem ponte, sem como atravessar elas pra cá. Aí fica todo um pasto de lá. E a produção de leite? Não tiramos leite dois dias, ficou sem tirar o leite, porque não tinha condições, né? Só prejuízo. Em grande parte da zona rural de Cunha, o acesso só é possível se for a pé, de motocicleta ou a cavalo. Já em outros pontos, a passagem é inviável, como o caso desses moradores, que estão ilhados após a quebra de uma ponte. Pelo menos 3 mil propriedades rurais estão nessa situação. Com criança pequena, já perderam o leite, fora as outras coisas. Remédio que tem que ficar na geladeira, já perderam tudo. Quase um milhão de litros de leite podem ser perdidos, caso as de sinais não sejam recuperadas. Segundo o Sindicato Rural de Cunha, a chuva destruiu mais de 300 pontes de madeira. Tá difícil a questão, tanto pra haver alimento pra Cunha, combustível não tá vindo, porque é tudo na base de caminhão, como escovamento de produção. Nosso município a maior produção é leite. E são caminhões também que fazem o transporte. E não tá tendo como passar. A gente precisa de ajuda externa, do governo do estado, do governo federal, e isso que a gente vem buscando agora no momento. A chuva que atinge o Vale do Paraíba não prejudicou apenas as estradas rurais. Na rodovia Oswaldo Cruz, o principal acesso entre o Batuba e a Via Dutra por Taubaté está comprometido. No quilômetro 43, a ponte sobre o rio Paraitinga está interditada por tempo indeterminado. O DR improvisou um acesso de madeira só para veículos leves e de emergência. Obrigado. Obrigado.